Música Oi Brasil, aqui é a Tam Na mid-season final de Supergirl, nós vimos que os Superfriends tiveram que enfrentar os seus piores medos Antes de resgatar a Super lá na zona fantasma E eu quero, junto com vocês, entender um pouquinho melhor sobre o pesadelo da Lina Ver algumas referências e as possibilidades da volta da sua mãe em Supergirl E vamos conferir o que o povo da internet está pensando também, bora? Em Say Sad, Lina conversa com a Nia e compartilha que também sente falta da sua mãe As vezes que a mãe da Lina foi citada foi em 4-7 I was there I was with her on the shore When she went in And when she went under And I did nothing I didn't run I didn't cry I just stood there You were for... A kind of child doesn't run to their mother Or doesn't scream for help I... I knew I knew something was wrong But I did nothing I just watched her die E 5-6 A partir desses dois episódios nós tivemos duas informações muito importantes Como a mãe da Lina morreu E a sua aparência física E acredite, saber que ela morreu afogada e que ela usava franja já dá pra criar várias teorias A primeira teoria é que a Nixley é a mãe da Lina Nas primeiras imagens promocionais da Nixley o Fender já tava surtando achando que era a mãe da Lina Mas aí essa ideia foi perdendo a força com o passar dos episódios Mas voltou com tudo agora na mid-season final E vamos saber o porquê Primeiro A Nix tem franja Nix é um ser místico E ela consegue usar a magia pra controlar a sua realidade Além de se transformar em vários seres, em várias formas E justamente durante o pesadelo da Lina A Lina compartilha com a Nia que a sua mãe possuía um livro de folclore A sua única lembrança física da mãe E agora vamos a mais uma imagem promocional Mas agora vindo do futuro Provavelmente do episódio 613 Lina terá uma cena segurando esse livro E ok, não é o álbum da Taylor Swift Mas provavelmente é o livro de folclore da sua mãe Não sabemos o que a Lina está fazendo nessa cena Mas pra ser algum tipo de ritual Ela tá queimando Tem um líquido azul No final do pesadelo A Lina visualiza a sua mãe E olha lá A franja Magia Franja Nix Há algumas teorias que a Lina também tenha materializado a Kara Ela disse O poder de uma franja Daqui a pouco vão falar que eu que tava lá também Eu acho essa teoria muito válida Mas mínima de acontecer Além do mais, a Kara não está mais usando franja E eu digo que é válida porque a Kara e a mãe da Lina São relacionamentos mais profundos que a Luthor tem Ou seja, pra despertar do pesadelo Era necessário essa conexão Uma memória muito importante e muito profunda Então sim, as memórias, as emoções da Lina Poderiam ter se misturado E aí ela visualiza a própria Kara Mas como eu disse no Twitter Eu acho que a cena faria mais sentido Se tivesse sido desse jeito Voltando ao pesadelo da Lina Ela vê que os Super Friends são atacados Por uma criatura feita de água E ela reconhece essa criatura Do livro folclórico da sua mãe A criatura se chama Kelpie Um ser mitológico escocês E eu quero agradecer a Sarah Que compartilhou uma thread super legal Falando sobre o Kelpie E eu vou deixar o link aí do tweet Pra você acompanhar depois Kelpie é um shapeshifter Ou seja, ele troca de formas E pode se transformar em uma pessoa Ou qualquer outro ser E uma das suas formas é um cavalo negro Que vive nas águas da Escócia Ele arrasta as pessoas pro fundo do mar E claro, mata elas afogadas No pesadelo, Lina diz pra Nia Que se castigava imaginando o Kelpie a afogando Já que durante a morte da mãe dela Ela não pode fazer nada Incrível como é A Lina percebe que tudo que tá acontecendo Não é real E olha só Eu super acredito que se o Joel Não tivesse colocado o Fenton Prime De volta ao confinamento Já que foi ele que causou Todos esses pesadelos A Lina teria vencido O seu medo sozinha Uma das formas de controlar o Kelpie É tocando na sua crina E é justamente o que a Lina faz No finalzinho do pesadelo E aí ele se transforma na mãe dela E agora a gente pode fazer um paralelo Com o filme Frozen Se o filme da minha vida Imagina a minha nostalgia No filme Frozen 2 A Elsa enfrenta um cavalo de água Que na verdade é o elemento água E a criação desse cavalo em Frozen 2 É influenciada por uma mitologia nórdica Eu vou deixar um link aí na descrição Pra vocês lerem todo esse artigo Pra ficar mais por dentro dessa mitologia Mas tem uma parte muito interessante Que diz assim Na Noruega Em uma das versões do mito A criatura conhecida como Noc Ah, eu não sei se é sem pronúncia E habitaria rios, lagos e fjords Como relata Ferreira A pessoa que monta o Noc Quando ele assume sua forma de cavalo Seria levada à morte por afogamento Pois o animal dispararia em direção à água De forma que a vítima não pudesse escapar Que nem aconteceu com Super Friends Acreditava-se também Que o contato direto entre ele e a vítima Resultaria na submissão desta aquele Isto é, a partir do momento que a vítima o tocasse Como a Lina tocou o kelp Ou o montasse estaria sobre o seu domínio E a Elsa, depois de controlar o cavalo Ela encontra consigo mesma E vê uma memória da sua mãe Bem parecido, né? Em Frozen 2, a Elsa se torna o quinto elemento Em Supergirl, a Lina vai se tornar a esposa de Kara E a Nyx, que parece comercial da Jiquitico A gente acha que já deu E vai lá e aparece Olha só, um dos nomes do Noc Também é Nyx Seria muito legal se o show pudesse explorar realmente as origens da Lina, não acha? Voltando lá nas fotos promocionais Isso é bem possível Eu admito que eu não quero a Lina com superpoderes Controlando magia, nem nada Eu gosto do jeito que ela é Gente como a gente E também não concordo que se a mãe da Lina voltar ao show Ela precisa ir embora com ela no final pra ser feliz A Lina não tem mais 4 anos Então eu quero ela em National City Resolvendo a sua vida Recuperando a Lutocorp Transformando-a em Alicorp E finalmente realizando o seu sonho De compartilhar um lar com uma Kriptoniana E se esse reencontro com a mãe vai ao menos trabalhar os traumas que ela sofreu E assim ela vai poder tomar de volta de rede da sua vida Eu super apoio E aí, o que vocês acham? Será que a mãe da Lina volta? Será que é a Nyx? Deixa aí o seu comentário com as suas teorias E vamos conversar a respeito E se você gostou do vídeo Por favor, deixa o seu like Compartilha com as pessoas que você gosta E acompanha o Thumbverse Lá nas redes sociais May you meet again Transcrição e Legendas por Quintena Coelho